A usina Angra 1 está desligada do Sistema Interligado Nacional desde a terça-feira, 16 de janeiro, por causa de um reparo na turbina. Isto aconteceu depois de profissionais da eletronuclear detectarem problemas técnicos em uma das válvulas. A usina deve permanecer fora do Sistema Interligado Nacional até que a manutenção do equipamento esteja concluída. A eletronuclear também informou que este desligamento não causa nenhum risco à população, aos trabalhadores, ao meio ambiente e à segurança nuclear.